Música Estamos de volta com mais um quadro do nosso programa, né? Mais uma vez agradecendo aos amigos taxistas, ao pessoal da usina de reciclagem de lixo aqui, né? Os garis da nossa região, as nossas queridas amigas empregadas domésticas, né? As patroas que dão aquela moral para as empregadas domésticas. Quer dizer, são secretárias, na verdade, né? A você que acorda tão cedo para o trabalho, né? Digno do que faz, do que gosta, amante daquilo que você faz. Que beleza, né? Que Deus abençoe sempre a sua vida. Minhas queridas amigas, né? As senhoras donas de casa, os senhores aposentados, professores, né? Isso aí. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Bem, durante essa semana, nós tivemos aí, lá na alerje, a votação dos deputados que estavam presos. Ficaram quase um ano presos e agora estão soltos. Espero que, né, dinheiro também, devolva o dinheiro e que se resolva também. Será que é isso mesmo? Roubaram o nosso dinheiro, ficaram presos, não devolveram. E esperamos que a justiça prevaleça. E que volte com eles para a cadeia e que devolva o nosso dinheiro também. Vamos pelas ruas da cidade para saber do que a nossa população acha de tudo isso. Vamos conferir? É isso aí. Pelas ruas da cidade, vamos saber de alguns moradores aqui da nossa região sobre a situação dos deputados, sobre o Lava Jato. Cinco que foram presos há um ano e agora estão soltos devido aí à votação na alerje. A alerje, então, decide soltar assim os deputados, dos deputados do Lava Jato, que teve 39 votos a favor e 25 contras. Por isso, o Doviário de Cantagalo, o Centro de Cantagalo é a opinião do nosso povão. Olha, a enquete do nosso programa está pelas ruas da cidade para saber sobre essa situação. Muitos são contra aí a soltura dos deputados, né, da Lava Jato. 39 a favor e 25 contras. E com isso, botafoguense Kleber Dias, aqui da barraca do Kleber Dias. Fala pra gente, Kleber, o que você achou disso aí? Pra mim, todos eles são corruptos. Deveriam continuar presos. Deveria continuar presos? Deveria continuar presos. E tem mais gente pra ir ainda. Estão só aguardando acabar os processos lá, que ainda vai mais gente ainda. Mas falaram que vão cortar aí, não vão receber nada. Deveria devolver o dinheiro pelo menos, né? Pelo menos devolver o dinheiro nos corpos públicos, que é o que eles deveriam fazer, para que o governo tivesse a oportunidade de fazer mais obra pra nós. Você mora onde? Bom Jardim. Bom Jardim. Amigo, lá nós temos Afonso Monerá, aquela turma toda que também faz parte da política, não é isso? Eu pergunto pra você, o que você achou desse sistema do Lava Jato, esses deputados que foram presos, ficaram um ano e agora estão soltos? É, amigão, infelizmente a gente não pode fazer nada, mas acho isso uma grande justiça, porque é um povo que prejudicou muito a população, que roubou bastante, né? E agora está de volta nas ruas. Vamos ver se isso vai mudar, a providência que eles vão tomar para poder mudar isso. Você vê que até o PIS houve uma mudança, né? Você recebe só 500 reais de bônus, antes recebeu o salário mínimo, e aí o pequeno fica por baixo. É verdade, a gente luta, 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 e não dá nem para pagar as contas. É porque a justiça falha, né? A justiça do nosso país falha, cara. Você acha justo? Não, não acho justo. Porque os caras deveriam pagar pelo que cometeu, não é? Cometeram erros, e foi provado, e daqui a pouco o cara está na rua, e volta aí, ganha de novo. E a devolução do dinheiro? Nada. Devolve, para mim, eu acredito que eles devolvem o que querem, né? Porque o cara há milhões. Ao Cabral, olha só quanto ele levou, aí você vê, prende o cara lá, o imóvel lá, uma mansão, mas o cara levou muito mais, cara. Levou muito mais, daqui a pouco você não sabe nem o que está acontecendo, porque é muito estranho, cara. É muito estranho isso. Infelizmente. Eu acho que eles teriam que ficar até morrer lá dentro, porque se soltarem, vão continuar fazendo a mesma coisa. Você acha, então, que... Eles tinham que ficar lá mesmo, presos, sem deixar livre. E devolver o que não? É claro. Claro, porque o Brasil está sofrendo demais com isso. A classe média, o pobre está pagando demais por isso. É, e a nossa pesquisa continua aqui, porque os cinco deputados que foram soltos aí da Lava Jato, com 39 votos, contra e 25 a favor. O que vocês acham disso? O que você acha disso? Eu acho um absurdo. Eu acho que se roubou, tem que continuar preso. E devolver também o que roubou. Você acha que isso serve de exemplo para outros deputados também? Com certeza. Isso aí vai abrir o caminho para muitos outros serem soltos também. Então, o que? Meu amigo Jorge, o que você acha? É aposentado, já encostou, não continua trabalhando? Sou aposentado, mas eu acho um absurdo de ter acontecido isso. De que nós, nesse sofrimento aí, nessa mexeria que a gente ganha, e eles que roubaram, voltar para a rua. É, pessoal, o povo não está muito satisfeito com essa situação aí, de soltar esses deputados, não. Temos que ter coragem, partir para cima, e é claro, fazer para que o nosso país cresça mais sim, depende, logicamente, de todos nós. Depende de você. E agora é hora de alegria no nosso programa. Ele, que é um cara sensacional, um dos maiores sanfonesos da nossa região, Gabriel Ventania. Note esse nome aí, Gabriel Ventania. O cara é fera. Ele participa das folhas de reis, e é claro, poderia estar numa banda dessa aí, fazendo um grande sucesso. Mas, ele faz o que gosta, o que manda o figurino. com vocês, o grande sanfoneiro, Gabriel Ventania. E hoje nós estamos aqui no nosso programa, trazendo aí o meu grande amigo Gabriel, Gabriel Ventania. Se der um vento, ele ventania. Mas é tudo brincadeira. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de acordeons, sanfona, né? Inclusive, eu lembro do Sete Baixo, que é pequenininha, né? As mais tradicionais do Brasil, né? Quando eu falo do Sete Baixo, eu lembro do Sr. Admir de Paranha, que tocava muito, não sei se você conheceu. Não. Família Paranha, Sr. Sidim, que é do bairro São José. Turma boa. O Sr. Admir, que já se foi, mas tocou muito aí nas folhas de reis, fazia aqueles corró pé de serra, legal. E a gente volta aqui, Gabriel, satisfação de estar falando com você aqui no nosso programa, para levar um pouquinho de alegria. Jura, a satisfação é toda minha. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a atv.com. Muito obrigado pelo convite. E você que está nos assistindo, venha para cá para você ficar mais por dentro sobre acordeons. Você vai gostar. Beleza. Bem, primeiramente, eu gostaria de perguntar a você como que foi isso, como que você aprendeu ser desde pequenininho, ser de família, como é que é? Como é que você aprendeu a tocar acordeons? Jura, já vem de família, já vem de tradição, de avô, papai, de pai para filho, tio, tia, até minha mãe toca acordeons. E um centro da família não poderia ficar para trás, né? Beleza. Agora, a gente vê aqueles forrozinhos que aconteciam há tempos atrás. Hoje tem um monte de instrumentos, um monte de coisa, né? Cara com asabombos, senão com um bombo, que são fora, Como é? Era chamado o quê? Tipo um fã. Era o pé de serra. O famoso pé de serra. É mais ou menos assim, ó. T� проводas na Меня cause, as uma nuca, á irmã ing Podeis. É mais ou menos assim, Eu tenho certeza para você que gosta da acordeon, da sanfona, nós temos muitas esferas por aí. Mas a gente vê que às vezes, hoje o cara bota um teclado, né, que é fazer de que era acordeon, igual Pedro Garcia. Pedro Garcia tocava muito, né, e por problemas de saúde hoje não toca mais. Mas era um grande fera. E pessoas que amam acordeon, amam sanfona. E não é para qualquer um, né? Não. Existem as notas. Existem as notas, essa daqui, por exemplo, é um Dó, né, é um Dó. Essa aqui é um Lá, é um Rí, várias notas, tem que ter dom, tem que ter sangue, né, e tem que ter força de vontade para aprender. Mas é um instrumento muito bom de ser tocado, a calma, entendeu, uma tranquilidade imensa. Eu, a partir do momento que eu aprendi a tocar, até hoje, me dedico, gosto muito e pretendo aprender a cada vez mais possível. Agora, você deve ter acompanhado aí, inclusive teve aí na festa de Cantagal, a Bruna Viola. Sim, sim. Uma mulher tocando viola, quer dizer, para aqueles lados de lá, não sei nem que lado que ia ter ela lá, lá do Nordeste, aquele negócio. Parece que o pessoal gosta mesmo e a mulherada está tocando. Tem até a sua Bruna Soquete também, Bruna Viola, tem uma outra que está pintando aí na área aí, né, que está fazendo bonito acordeon. Mas não é para qualquer um. Não, não é não, realmente não é para qualquer um. Mas também não é tão difícil de aprender, entendeu, não é tão difícil de aprender. Basta ter força de vontade e determinação, entendeu. Eu, por exemplo, quando eu aprendi, eu tirava por dia, meia hora, uma hora por dia, aula de acordeão. Eu não tive professor. O meu instrutor, o meu aluno foi o meu pai, que até hoje, graças a Deus, é vivo. Toca acordeão e oito baixo, dali que eu aprendi a tocar esse instrumento maravilhoso, que eu indico para qualquer um. Beleza. Tem um cara também, Zé do Fólia, que é um cara que toca muito. Não sei se está tocando ainda, mas o baile dele é safona. O que eu estava falando com você, a situação do cara tentar fazer um teclado é fácil, né. Está tudo ali já engatilhado para tocar, o cara não segue e toca. Agora eu quero ver na prática mesmo. Isso, porque com a evolução do tempo, né, Júlio, eles foram esquecendo mais acordeão e veio o teclado. Acordeão hoje, ela é só um complemento para uma banda de forró. Hoje, basicamente, é a base só do teclado. O teclado hoje, ele faz tudo. Ele é completo. Acordeão hoje, ela é só um complemento para um forró. Beleza. Um abraço para o meu amigo Serjão também, que toca um acordeão lá de cordeiro. Serjão, legal. Um abraço, Serjão. Muito gente boa. Vamos fazer o seguinte, muitas palavras, muito papo, mas o povo quer ouvir a música. Manda aí uma coisa bem quente para a galera que está assistindo o nosso programa nesse momento. Então vamos lá. Música Amém. Beleza. Gabriel, agora eu gostaria que você falasse para a gente, para o telespectador, você vem de onde, de onde você é, se você toca em banda ou sou mesmo na folia de reis? Jura, eu sou naturalizado macuguense, moro a Cantagalo há mais de 10 anos, uma cidade a qual eu gostei muito, portanto que estou até hoje. Está preso aí? Isso, estou preso aqui. Dica, olha o homem aí, olha. Dica, olha o homem aí, bela, bela, amor. Ela tira a onda, eu não gosto de falar dela aqui, ela fica meio guista, mas está tudo certo. Mas é uma cidade muito boa, muito maravilhosa, muito bem governada, um abraço ao nosso Goga de Paula, que todo ano colabora para o nosso festival em Cantagalo, um abraço ao Goga de Paula. E hoje praticamente, eu me considero já cantagarense, não esqueço de onde eu vim, de onde eu venho. Adoro a minha cidade de Macuco, toda vez que é possível. Estou lá vendo os meus pais, que são vivos, graças a Deus. Mas hoje, Cantagalo tem um pedacinho dentro do meu coração. Um abraço para Cantagalo. Agora você está te perguntando sobre se você toca alguma banda ou só mesmo na Folia de Reis. Porque você, basicamente, está sempre na Folia, como foi também representante em Cantagalo, junto à Associação de Folia de Reis, ajudando a organizar. E também, como é a sua situação na Folia de Reis? Qual a Folia que você está hoje? Isso, Juraci, perfeitamente. E eu, Juraci, eu fui nascido e fui criado dentro da Folia de Reis. Acompanho a Folia de Reis desde os 7, 8 anos de idade. Antes disso, mais novo, 5 anos, mais ou menos assim, os meus pais, eles me botavam para dormir e saíam para mim não ver. Quando eu acordava de madrugada, era um choro, não era nada. Mas, quando eu completei 7, 8 anos, eu comecei a participar de Folia de Reis. E, dali para cá, Juraci, eu fui pegando um gosto pela coisa, cara, que estou até hoje, já são mais de 20 e poucos anos dentro da Folia de Reis. Hoje, atualmente, eu sou sanfoneiro há mais de 14 anos, saio na Folia de Cordeiro, o falecido Chiquinho Frejó, que muita gente conhece por aqui. Hoje, sou o sanfoneiro da Santa Cecília. Tenho muito prazer de ser sanfoneiro dela. Muito bem organizado a Folia. Um abraço a Devani, o dono da Folia, todos os membros que fazem parte da Folia. E eu gosto muito, Juraci, eu gosto muito da Folia de Reis. Eu conquistei muita gente com a Folia de Reis, fiz muita amizade dentro da Folia de Reis. E, como até hoje, tenho bastante amizade dentro da Folia de Reis. Então, vamos abraçar todos aí das Folias de Reis da nossa região, o meu amigo Geraldo Veloso, que é um grande apresentador dos festivais na nossa região. E vamos pedir aos nossos governantes que façam acontecer o evento da Folia de Reis. Todo dia dos Santos Reis, eu queria 6 de janeiro. Então, os festivais que acontecem Cordeiro, Macu, Cantagalo, duas barras, que é sensacional, monerar. Então, a gente fica assim, feliz de ver aqueles que gostam e que honram a Folia de Reis. Bem, você, eu vi, eu estive lá na festa de Folia de Reis, lá do São Manoel, né, do nosso amigo Zé Reis. Carlos. Carlos. Carlos, isso aí, Dona Maria. Isso. Isso, gente da melhor qualidade, atendiu a gente muito bem. E você, eu gostei, quando foi a hora do palhaço, que você fez tipo um meddle. Um meddle é o quê? Simplesmente um monte de música dentro de, né, tocada dentro de um sistema que fica gostoso. E o palhaço parece que se inspira nisso, né. Isso, perfeitamente. Eu gostaria que você fizesse pra gente aí, né. Pode fazer umas 100 músicas, não tem porquê. Faz um meddle curtinho daquilo que você realmente toca. Não só quanto palhaço, mas quanto na apresentação, na hora da Folia de Reis. São mais ou menos assim. Numa brincadeira de palhaço, né. No insucesso que eu vi que você toca, né. Um pedacinho de cada coisa. São mais ou menos assim. Um pedacinho de cada coisa. É mais ou menos assim, Julesi. Isso. Agora é o seguinte. Deixe-me agradecer pela sua participação aqui. Algumas coisas que você tem a colocar aqui. Você falou até que toca um instrumento chamado esqueleto. É tipo uma fralda. Escaleto, isso. Escaleto? Escalera. Não é esqueleto, não. Escalera. Que é para você que é mais esceleto. Escaleto. Escaleto não. Escaleto não. Mas uma diferença de como se fosse uma... Isso, ele é um teclado, né? Mas ele é tocado com a boca, né? Ele é tocado com o sopro. Através do seu fôlego, do seu sopro, ele é teclado manualmente, apenas com uma das mãos. Dá uma diferença lá na mão. Isso, mas é um dos instrumentos mais bonito, mais gostoso de ser tocado no Brasil. Só tem que ter fôlego para tocar ele, né? Beleza. Nosso amigo Gabriel Vintani, a gente agradece a sua participação aqui. E eu gostaria que deixasse uma música que você mais gosta para que os ouvintes possam se sentir para a gente fechar o nosso programa com chave de ouro. Uma das músicas, gente, das que eu mais gosto, é essa aqui, José, ó. E eu gostaria que deixasse uma música que você mais gosta do nosso programa com chave de ouro. E eu gostaria que deixasse de se sentir para que os ouvintes possam se sentir para que os ouvintes possam se sentir Amém. Amém. Amém.